Aeeeee! Bom galera, testezinho primeiro, né? Primeira morte sempre é que demora mais Mas as consequentes já vão Suando aí Rapidamente, conta do Misex Vamos fazer uma arma muito forte Muito forte mesmo Não sei Salve salve galera, sejam todos Muito bem vindos a mais um vídeo Que eu vim trazendo aqui para o meu canal E hoje nos trago mais um episódio do Arfirm Arsenal Falando sobre a Soma Prime com o Encarno Que a gente já tem vídeo no canal Porém, todavia, entretanto Já que o jogo atualizou E os danos mudaram um pouco Vamos trazer aqui um guia atualizado E mais completo Hoje eu venho trazendo aqui para vocês duas builds Uma com efeitos de status Com bastante procs de corte E outra com dano bruto Que foi essa que a gente testou no começo do vídeo E eu espero que vocês gostem Eu vou mostrar para vocês as duas builds Mostrar para vocês o Encarno da Soma também, claro E é claro, o gameplay no percurso de aço Para vocês verem a arma dentro do jogo Se você gostar, não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os amigos E vamos começar Galera, para uma conversa falando sobre o Encarno da Soma A Soma normalmente é uma metralhadora de 200 tiros Ela atira relativamente rápido E o Encarno dela pessoal é baseado em Headshot Se você acertar tiro no corpo Você não vai destacar nada do Encarno A partir do momento que você começa a acertar a Headshot Você vai destacando o Encarno dela Quando você estiver no máximo você pode ativar Claro, você pode ativar antes Assim como os outros Encarno Só que daí vai ser com menos munição E quando você ativar o Encarno ela vai continuar sendo uma metralhadora pessoal Só que ao invés de soltar as balinhas tradicionais da Soma Ela vai soltar uma bala mais compacta, mais densa e mais poderosa Que vai dar bem mais dano, tá? Então você agrega aí dano e valor No teu disparo, beleza? Galera, falando sobre os perks Encarno Que a gente está usando aí na Soma Opa, no caso perdão A gente estava com o Alex selecionado sem querer No perk da segunda evolução Eu escolhi usar Barragem Fortificada Porque aumenta o seu dano em 12 E quando você tem um Warframe aí Com armadura acima de 450 Você consegue aí o bônus adicional De ter 4 de penetração Rapaziada, você tem a opção de usar O Sangramento Fortificante Que você vai aumentar o seu dano base em 10 E quando você Elimina inimigos que estejam afetados Pelo efeito de status de corte Você ganha sobre escudo, tá? Isso é bem interessante para muitos Warframes Porém, todavia, eu prefiro usar Barragem Fortificada Porque o aumento de dano base é maior E essa penetração pode vir a ser útil Para muitos Warframes aí Que a gente acaba utilizando com essa armadura, tá? Na terceira evolução pessoal Eu prefiro usar a reforçoagem Velocidade de recarga padrão Você tem as opções de aumentar a precisão Ou diminuir o recuo da arma Porém a arma não tem o recuo tão alto E eu não acho que ela precisa de mais precisão Então eu gosto da velocidade de recarga Claro que você pode usar o per que você quiser Na quarta evolução Eu gosto muito da aflição fatal Que vai me dar 40% de dano direto Para cada tipo de efeito de status afetando o alvo É algo que adiciona ainda Com o Gavanzed Savvy ali, né? Então a Gavanzed Aptitude No caso, que a gente estava falando de um rifle Então aumenta muito o dano baseado Na quantidade de efeito de status afetando o alvo Eu acho muito benéfico Você tem a opção de Quando você recarrega um carregador vazio Você aumentar o dano base da arma Ou Quando você tem a opção de aumentar O multiplicador de dano crítico base da arma Em 0.6x, tá? Eu particularmente prefiro a aflição fatal Pessoal, lembrando que os perks encarnam Que você usa na soma Você pode escolher ao seu bel prazer Não estou aqui para falar que os que eu estou usando são meta Ou algo do tipo Porém, é os que eu gostei Conforme eu fui testando E os que eu acho que agregaram melhor Então vai de você O que você Acha da hora de estar usando aí Você pode estar agregando na tua build Pessoal, falando agora dos atributos da arma Isso com o encarno já afetando, tá? A soma atratura A soma atratura Pessoal com a carga de tiros De 15 tiros por segundo Carregador de 200 E a carga de 2 segundos Relativamente rápida de carregar Normal, né? O carregamento dela Previsão alta Gatilha automático Essa penetração Vem daquele perk Que a gente estava falando mais cedo E uma disposição Riven mediana aí Quer dizer que você não precisa Ter um Riven tão apelão Para poder estar fazendo diferença Então é bem confortável De usar Riven Brahma caso você queira, tá? Se as distribuições de dano No modo normal De disparo A gente tem 30% de chance crítica Com 3 de modificador crítico Chance crítica elevada Com modificador crítico excelente 10% de chance de status Que considerando a taxa de tiro da arma É sim uma chance de status alta E distribuições de dano A gente tem perfurante Como dano equilibrado aí Com cortante 9.6 e 12 E o impacto aqui Pequenininho de 2.4, tá? Disparos bem fraquinhos Porém Conforme a arma Tem uma taxa de tiro muito elevada, né? Esse disparo se Se explica-se, né? Por que tem um total tão baixo Agora no aspecto encarnado, rapaziada A cadena de tiro diminui um pouco Ela continua sendo uma metralhadora Como eu falei Mas com um tiro mais compacto Mais poderoso A gente tem 7 de cadenas de tiro nesse caso Porém, olha só o tiro múltiplo, né? No caso do disparo comum A gente tem 1 de tiro múltiplo por padrão No disparo do aspecto encarnado A gente tem 8 Ela quase vira uma shot Ela praticamente vira ali Uma shot de longo alcance, digamos assim Continua com a precisão alta Com gatilho automático, tá? E você consegue até 200 cargas máximas Entretanto, no seu dano por projétil A gente tem uma chance de crítica Relativamente mais baixa Tem 10% Porém, você considera que esse tiro múltiplo aqui Faz essa chance de crítica valer a pena Porque já que a gente começa com 8 de tiro múltiplo A gente tem 10% de chance para cada tiro A gente tem ali 80% de chance De pelo menos um desses tiros critá O multiplicador crítico dela é absurdo De 3.4 E as chances de status É menor ainda do que o disparo normal Porém, todavia, que nem eu falei, né? A gente tem uma chance de status muito baixa Mas é uma arma com a grandeza de tiro elevada E com muito tiro múltiplo base Já no seu dano, o cortante passa a ser evidência E ele proca até que relativamente bem Então é bem legal Vocês podem ver que no dano total está 240 É por causa do tiro múltiplo mesmo Então são balastros muito mais poderosos Do que o comum Agora falando da build A primeira build que eu vou trazer aqui pra vocês, pessoal É a build de dano bruto Baseada em headshots Build pra você é simplesmente pipocar dano nos inimigos Sem dó nem piedade Nós vamos estar utilizando essa build Galvanized Aptitude com Galvanized Chamber E Galvanized Scope também Os 3 galvanizados Dano baseado na quantidade de efeitos status Que está afetando o alvo E tiro múltiplo Lembrando que se você não tiver modos galvanizados Não precisa se preocupar Você pode usar Serration e Split Chamber no lugar Sem problema nenhum, tá? Então a gente tem dano e tiro múltiplo aqui Galvanized Scope vai dar pra gente chance crítica Conforme a gente atinge acertos de precisão E esses acertos de precisão Conforme a gente adquire eliminações E a gente vai conseguir também E a gente vai conseguir estar agregando mais crítico Ainda na arma Então a gente tem um crítico bem legal Conforme a gente vai adquirindo esses abates, tá? Junto a Escovanized Scope a gente está usando também Critical Delay E Ratasatia Que é um mod de ampliação pra soma prime Que você adquire em demos lá No PAI, se eu não me engano Ele vai estar vendendo esse mod Caso você queira ele dar uma olhadinha lá, tá? Esse mod ele vai fazer com que cada acerto Aumente as suas chances críticas em 1.2% E esse efeito é rever definido Quando você recarrega a arma e coloca ela no cold Como esse modo do Ratasatia aqui Estaca tanto no tiro normal quanto no galvanizado No galvanizado não, perdão, no encarno A gente consegue uma chance crítica muito elevada aí Pra nossa soma, tá? Critical Delay, pessoal Eu não ligo muito por perder um pouco de Cadência com a arma E eu gosto, já daria o máximo possível de chance crítica na soma Então a gente está usando aqui Critical Delay Junto a toda essa chance crítica Que tem 3 mod de chance crítica na build A gente está usando também Vital Sense Que é vital, né? Pra gente aumentar o dano crítico da arma E de elemento, pessoal Eu recomendo usar Viral Por quê? Porque o Viral ele é um dano muito bom E o seu efeito de estação não precisa procurar muito E ele faz muita diferença Que é aumentar o dano básico que o inimigo toma De todas as fontes em até 325%, tá? Estou usando um Doe Stat com Prime de Crayon Runs aqui Pra formar o Viral De exato estamos usando Vigilante Supplies E precisão letal aqui É o arcano que eu recomendo Caso você vai fazer essa build de dano bruto Porque ele aumenta muito o seu multiplicador de acerto de precisão Que é o multiplicador de headshot, tá? Então fica bem legal de você jogar desta maneira Eu já mostrei ela no começo do vídeo Porém, todavia, vamos estar testando aqui de novo Pra vocês verem a arma funcionando Como vocês podem ver pessoal A build é focada em dano bruto E na parte do headshot Mas em específico você tem uma quantidade de dano bem avassaladora Principalmente depois que proca aí os arcanos Depois de dois, três disparos você consegue aí Eliminar tranquilamente um desses Headgunners Então se a gente atirar só no corpo vai matar legal E estamos fazendo uma coisa Vem participar de um game play com essa build Antes de falar da outra Pessoal Amor, eles desestimem em seus pais A suporte de vida já foi fechada Eles estão tentando te caver Estão tentando comprometer Vem, estou enviando a suporte de vida de vida Bom pessoal, estamos aqui em Animo Void, vou mostrar para vocês um pouco do replay da soma com a build de dano bruto E como vocês podem ver para levels mundanos de Steel Path, esses inimigos que nem mesmo são tão poderosos quanto você serve no termo de resistência Caramba, dá um dano bem substancial, ainda mais que o gato é meu fã do 3 que ele fez agora Bem de boa de estar jogando. Mesmo no disparo com a build da soma você consegue dar um dano bem legal Opa, 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 opa É bom sempre estar focando em HS com uma build dessa E é uma arma que sozinha já faz um estrago bem grande, claro que se você adicionar ali sinergias, usar como chroma, colocar uma oriche na arma, esse tipo de coisa, você vai ter um dano mais avassalador ainda, tá pessoal? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então fiquem atentos a isso. Build aqui baseada em procs cortantes. A gente vai ignorar bastante a armadura. Vai dar muito dano por segundo os inimigos com os procs de status. A gente mantém o nosso reservas com vigilantes supplies. E de arcano pessoal. Não recomendo precisão letal. Porque você precisa dar headshot. Para ele estacar. Precisa matar dando headshot. E se o inimigo morrer para o próprio cortante. Não vai contar como headshot. Então isso é bem importante. Não usa precisão letal. Em builds que você vai dar dano de status. Então nesse caso em especifico. Eu recomendo impiedade. Que é o tiro certeiro. O arcano mais simples. Para você estar ativando. Se a gente pegar aqui. Para testar ela no jogo. Para a gente testar ela primeiro no simulacro. E depois no jogo. Vai esperar esse gato metido. Se virar o buff. Testando aqui. Pessoal build contra munitions. A primeira morte sempre é que demora mais. Essa build pessoal. Sendo de sangramento de procs cortantes. Ela demora um pouco mais para matar. Do que a outra. Porque a outra comandando direto. Você só atirar no bicho e ele morre. Mas essa daqui. Você precisa de poucos disparos. Para fazer procs de corte suficiente. Que vão levar o inimigo a óbito. Então ela é tão eficiente quanto. Porém. Todavia entretanto. Trata-se de uma opção que. Funciona melhor. Contra levees um pouco mais altas. Talvez. E não tem um efeito tão instantâneo. Porém. Todavia é uma opção muito forte. Se você adicionar sinergias. Como por exemplo. Aplicar viral com panzer. Por exemplo. Você vai dar muito dano. E é uma opção muito consistente. E é claro que a gente vai estar testando isso. No shoot path também. Vamos lá. E estamos aqui no mesmo mapa. Pessoal para testar a vida de corte. Eles acabaram de desligar todos os sistemas. Estou enviando capsaulas de suporte de vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, rapaziada, eu não vejo que é tão eficiente quanto a outra que a gente estava testando, né? Só que ela tem um efeito menos instantâneo, digamos assim, os inimigos precisam sangrar para tomarem o dano. Contra inimigos com uma quantidade de armadura avassaladora que dano direto não funciona tão bem, é maravilhoso, né? Porém, você vê o efeito disso de uma maneira um pouco diferente do que a gente já no grupo. Olha o gatinho muito fogo. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Bom pessoal, acho que esse foi o teste da build de corte, né? Vocês podem ver que até contra as artes ali, ó. A gente consegue causar um sangramento suficiente para ele ganhar o óbito. Esse vídeo eu fiquei meio quietinho enquanto ela testando, é uma pessoa que parece com um cara esquisita, talvez. É porque eu estou meio resfriado, tá? Então vocês me perdoam. Compartilhe o pincel aberto. Bom galera, esse foi o vídeo da Soma Prime com o Encarno. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia atualizado com duas builds para vocês, tá? Lembrando que se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer. Muito obrigado por assistir o vídeo daqui, lembrando que eu faço lives na Tweet, então se você quiser colar no canal no Tweet para dar aquela moral para a gente ver a gente ao vivo, cola lá, que você vai ser muito bem-vindo, tá? Valeu, falou e até a próxima. Me fui.